O descaso tem sido acompanhado há muito tempo pelos moradores do bairro Cunhã, que não se conformam de verem todos os dias tantas construções inacabadas, entre elas uma quadra de esportes e um campo de futebol que, devido ao mato, só é possível ver as arquibancadas. O que causa mais pesar é que em toda esta área poderia estar funcionando um completo complexo desportivo que iria atender toda a comunidade da zona leste da capital. No entanto, o que a gente encontra aqui são apenas ruínas, como este prédio, que embora esteja com a construção adiantada, até hoje não está tendo nenhuma utilidade pública. Devido a um incêndio, a quadra está com um teto comprometido e o espaço tem servido de abrigo para usuários de drogas e refúgio para assaltantes. No interior das construções, encontramos poças com água parada, propícias para servirem de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Do lado de fora, o mato toma conta. Porém, como o terreno não está isolado, qualquer um tem acesso, até as crianças que vão ao local para brincar. Dona Adelina mora na região e tem uma filha que estuda na escola padrão. Ela lamenta ver toda esta área abandonada. Olha só como é uma área dessa daí tão grande, que até a oportunidade de muitas crianças estarem ocupadas tanto de dia, o dia inteiro e também por dia também à noite. No entanto, o espaço tem servido apenas para o que não presta e a preocupação de Dona Adelina é com as crianças que frequentam o local. Alguém pode se esconder aí ou fazer alguma maldade com alguma criança, também é um perigo. E não tem adultos para estar olhando. Tem muitas das vezes que os pais saem e deixam as crianças à toa. Mas, apesar de tudo, a moradora tem esperança de que a nova administração municipal finalmente dê vida a este espaço, que trará muitos benefícios à comunidade local. Eu acredito sim, por mais que até hoje os que ficaram lá não souberam fazer e nem aproveitar, usufruir a oportunidade que tiveram, mas eu acredito em Deus que pode isso mudar. Pode acontecer sim, deles aprenderem a administrar e se organizar, porque eu acredito que a união faz a força. O Parque Aquático Vinícius Danim, que também faz parte do conjunto, já começou a receber algumas melhorias. A piscina foi limpa e o espaço conta com vigilância. No entanto, o local onde ficam os filtros está tomado pela água. Procurada pela nossa produção, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer declarou que no início de março será feita a limpeza total do espaço com a retirada de entulhos, junto com a Secretaria de Serviços Básicos. E também declarou que já estão estudando a retomada das construções. Legenda por Sônia Ruberti